Em todos os textos da Bíblia, a doença é enviada como castigo de Deus ao povo eleito ou aos seus inimigos. Também no Novo Testamento aparece muitas vezes a pergunta, quando Jesus encontra cegos de nascença, dizem isso a ele, eles são assim porque eles pecaram ou foram os pais que pecaram? De onde vem a doença? De onde vem a deficiência? De onde vem a morte? Nosso primeiro esforço naturalmente é um pensamento teológico. O pensamento teológico dá sentido às coisas, porque se veio como castigo de Deus a mim ou como punição de Deus aos meus inimigos, como é frequente no Antigo Testamento, então eu posso, nesse caso, rezar e eu posso obter a cura. Isso não só animou os povos bíblicos, mas anima muita gente até hoje. Isso não é um problema, a oração não é um problema, ela tem um efeito positivo sobre as pessoas de fé. O que eu quero começar pensando é essa capacidade de traduzir a doença como uma questão moral ou teológica. Porque a natureza não é moral. As bactérias e os vírus, as cobras peçonhentas, os terremotos, eles existem. Eles não dependem da minha atitude piedosa ou não. Eles não dependem de eu ser carinhoso ou não entre a minha família ou com os amigos. Os males do mundo existem. E os males naturais podem ser influenciados pelo ser humano, como aquecimento global, mas eles existem. Mas nós nos apegamos a uma explicação que não seja física, que seja metafísica, porque essa explicação transfere um pouco mais de controle para nós. É um desejo psicológico perfeitamente compreensível. Eu não tenho nenhuma autonomia diante de um câncer devastador. Eu não tenho como reagir diante da terra que treme num terremoto que está derrubando prédios. Eu não tenho como fazer algo diante de um tsunami violento ou de uma epidemia como o coronavírus. Então, eu vou fazer uma leitura metafísica. Eu posso ser protegido. Eu posso pedir que Deus aplaque sua ira. E, de novo, isso não é um problema. Mas eu estou entendendo agora o mecanismo pelo qual a minha cabeça produz uma tentativa de controle para fazer uma análise mais densa dessa questão.